Hoje eu vou apresentar Com Saque 1 Tentura Tror de copa De clorura de mangan De magnésio De clorura de copa 2 grame La jumate de litru de alcool Iar nu a fost desfacat Não Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E . 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